Bom dia que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo possam guardar e proteger a sua vida. Você crê em revelação? Você crê que Deus fala? Você crê que Deus fala com seus filhos, com seus escolhidos? Pois hoje eu tenho uma revelação da parte de Deus para você, não é para outra pessoa, é para você que está aqui agora. Porque Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. E nas coisas de Deus não existem coincidência. Você que é minha ovelha, já estava me aguardando aqui e você que está entrando aqui hoje pela primeira vez. Inclusive quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e como eu digo sempre, aqui não é sobre religião, aqui é somente sobre Deus. Não importa qual venha a ser a sua religião, todos nós somos filhos do mesmo Deus, não é verdade? É sobre Ele que eu vim falar, vim orar e também te abençoar. Quando terminar essa oração, você que está aqui pela primeira vez, com certeza você vai sentir o desejo de receber outras orações como essa. Receber divinas revelações, direcionamentos da parte de Deus. Por isso, a primeira direção que eu te dou é que você se inscreva no canal. É gratuito, você não paga nada, tá bom? Olha embaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas, tá vendo? Eu quero que você clique. Quando você clicar, ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Você clica também e depois você verá a palavra todas. Você vai clicar, somente isso. Aí, todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube vai enviar a oração gratuita, gratuitamente, no seu celular. Amém? Você tem pedido uma resposta a Deus de algo específico na tua vida. Você tem pedido um direcionamento, um sinal. Existe algo que você quer muito que aconteça na sua vida. E você tem pedido uma direção, um sinal, se aquilo é de Deus ou não. Se Deus está na situação ou não. Se vai dar certo ou não. Meu Deus, estou todo arrepiado aqui. Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa manhã. Você tem pedido uma confirmação. Pelo menos um sinal. E parece que não chega. Parece que a direção que você está pedindo, a confirmação que você está pedindo, o sinal que você está pedindo não chega para você. Deus não te envia o sinal, o direcionamento, a confirmação. E eu vou falar porque o Senhor manda te dizer, na tua vida, eu estou trabalhando em silêncio. Aleluia. Meu Deus. Eu não sei se dá para você ver, eu estou todo arrepiado. Na tua vida, eu estou trabalhando em silêncio. E olha o que eu vou te falar. Como homem de Deus, alguém que serve a Deus desde os 15 anos de idade. Eu prego a palavra desde os 15 anos de idade. Hoje eu tenho 40 anos. Alguém que conhece a Deus. Olha o que eu vou te falar. É quando Deus está em silêncio na vida de alguém. Quando Deus está em silêncio na vida de alguém, é quando Ele está mais trabalhando. Eu sei que o nosso coração, muitas vezes, deseja, sim, um sinal, uma confirmação, para até nos alegrarmos ao sabermos que Deus está agindo, Deus está operando. Mas, muitas vezes, Deus trabalha no silêncio em nossa vida para nos proteger. Eu não sei se você conhece a história de José. José dormiu e, na madrugada, Deus falou com José através de um sonho. Deus disse para José, eu vou fazer isso, isso e isso na tua vida. Quando José acordou, ele não vigiou. Ele falou tudo o que ele sonhou. Ele falou tudo o que Deus falou para ele em sonho. Sabe o que os irmãos de José fizeram? Pegaram ele, colocaram em uma cisterna e depois venderam ele como escravo. E depois disseram para o pai que ele tinha morrido. Muitas vezes, Deus trabalha em silêncio na tua vida para te proteger. Deus está te protegendo. Eu não sei se você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui. Eu estou sentindo fortemente a presença de Deus me usando. Eu sei. Então, certo como o ar que eu respiro e o Deus que eu sirvo, eu estou falando agora com alguém que realmente é escolhida. É escolhido por Deus. Sabe, você que está agora aqui comigo, tanto primiciando a Deus, como quem me acompanha em outro momento do dia pela primeira vez. Tem gente que está aqui agora, que você está orando por alguém. E aquela pessoa não está te dando resposta, não te dá retorno, parece que ela não volta mais. Deus está trabalhando em silêncio naquele coração. Eu vejo Deus trabalhando em um coração de pedra. Eu vejo Deus quebrando um coração de pedra. Estou trabalhando. Estou agindo. É em silêncio. Isso é para te guardar. Isso é para te proteger. Se eu mostrar o que eu estou fazendo na tua vida, se eu mostrar para você, se eu mostrar para algumas pessoas, o que eu estou fazendo na tua vida, se levantarão muitos perseguidores, se levantarão muitos para tentar destruir você. Então, Deus, por um cuidado, Ele está trabalhando na tua vida em silêncio. Você precisa confiar. Você precisa acreditar. Deus, Ele sabe como faz. Às vezes, nós pedimos, eu estou falando com você aqui agora, e eu lembro de uma palavra que a Bíblia fala sobre um profeta que orou a Deus, Elias. Ele orou, ele pediu uma direção, pediu um sinal de Deus. E quando ele está orando, a Bíblia diz que passou naquela montanha, naquele monte, um fogo. E a Bíblia diz com todas as palavras, passou um fogo, mas Deus não estava no fogo. Aí a Bíblia diz, passou uma ventania, e a Bíblia também diz, mas Deus não estava na ventania, meu Deus. Aí a Bíblia, por final, diz, passou uma brisa suave, um vento suave, e Deus estava naquela brisa suave, naquele vento. Muitas vezes você espera que Deus venha como um fogo. Muitas vezes você espera que Deus te responda como uma ventania, mas Deus está trabalhando como uma brisa suave, que mal você consegue sentir, mas está ali do teu lado. Deus está agindo. Ele está agindo em silêncio na vida sentimental, na vida financeira. Ele está agindo em silêncio, até para te proteger. Deus está te dando livramento. Deus está operando na vida de muitos que estão aqui agora comigo. Você que está aqui agora primiciando a Deus, por um cuidado, por um cuidado, até por vigilância da parte do Senhor. Ele não te fala o que Ele está fazendo, porque muitos, se souber, muitos de vocês, se o Senhor revelar o que está fazendo, se o Senhor revelar o que Ele vai fazer, você mesmo pode colocar tudo a perder, assim como José fez. Talvez por falta de vigilância, você coloque algumas coisas a perder. Por isso que Deus, Ele não está te mostrando o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, mas tão somente creia, tão somente confie, Ele está na situação, Ele está agindo, Ele está operando. Nessa manhã, nesse dia, eu venho aqui como profeta de Deus te falar, tão somente descansa o teu coração, pois o Senhor está trabalhando na tua vida. Amém? Glória a Deus, você crê. antes de eu orar, escreve aí nos comentários seu primeiro nome e a frase, Senhor, eu creio que o Senhor está trabalhando em minha vida. Senhor, eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida. Isso é uma palavra de afirmação. Tudo o que você fala, tudo o que você escreve, você está a legalidade no mundo espiritual. Escreve o que eu pedi, eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida. E falo mais uma vez a quem está aqui pela primeira vez, entenda que nas coisas de Deus não existem coincidências, existe um propósito para você estar aqui, existe um propósito da parte de Deus. Ele trouxe você aqui porque Ele quer te abençoar. Por isso, você não pode fazer dessa sua primeira e última oração aqui. Se inscreva, clique na palavra inscrever-se. A próxima oração é hoje à noite às 18 horas. Nós temos uma rotina espiritual aqui. Eu ensino que é ter rotina espiritual, que é o hábito de falar com Deus. Todos os dias, agora pela manhã, às 5 da manhã, à noite, às 18 horas, e à meia-noite. E Deus, Ele tem abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Você que está agora, nesse momento aqui, às 5 e 11 da manhã, o nome disso é primiciar a Deus. Você está buscando a Deus nas primeiras horas da manhã, colocando Deus em primeiro lugar. Isso faz uma diferença muito grande na vida de uma pessoa. Amém? Eu já vou orar que essa palavra acalme o teu coração, que essa revelação acalme o teu coração e te dê longanimidade e te dê paciência de você entender que Deus está trabalhando. E na hora certa, todos verão o agir do Senhor na sua vida. Antes de orar, eu quero lembrar as minhas ovelhas que vocês que vão estar comigo na Fonte Nova, na maior visita do profeta até então, que é a reunião que eu me encontro com minhas ovelhas, no dia 29 de maio. Lembre, por que eu estou falando todos os dias? Porque todos os dias muitas ovelhas perguntam quando o Senhor vai liberar a senha. Por isso que todos os dias eu falo aqui. Eu vou liberar no dia 25, na segunda-feira que vem. No dia 25, eu vou liberar as senhas às 20 horas, lá no meu Instagram, Instagram Bispo Bruno Leonardo. Uma pergunta que muitas ovelhas me fazem sobre as crianças. Se criança vai poder entrar, criança pode entrar. Porém, isso não é algo meu, não é algo nosso. Isso é algo do estádio, o que eu vou falar aqui. Para criança entrar, só não precisa de senha criança de colo, mas a partir de três anos precisa ter senha para entrar. não é uma exigência minha, não é uma exigência da minha equipe, é uma exigência do estádio, porque nas catracas serão 60 portões. Quem fica nos portões são as pessoas da própria Fonte Nova, que libera a entrada e que vai travar a entrada quando o número completar. Então, você que vai levar o seu filho, se ele for acima de três anos, você precisa pegar uma senha para ele. Então, ou você faz um Instagram para ele, me segue para na hora você pegar a senha dele ou pega a senha por outro Instagram. Você entende? Estou falando porque muitas pessoas estão perguntando isso. Criança, a partir de três anos, eles exigem, eles exigem senha, porque vai tomar um assento. Vai tomar um assento. Todos têm que estar assentados. É uma exigência da Polícia Militar e da Fonte Nova. Vocês entendem? Então, já saibam para todos que estão me perguntando. Agora, eu vou orar. Eu vou orar e eu tenho certeza que Deus, Ele vai tocar no teu coração e você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Hoje, eu vou orar com você e por você o Salmo 23. Eu sinto de Deus de fazer essa oração com você agora. Vamos orar? Vamos. Vamos. Eu quero que você nesse momento abra o teu coração e repita comigo essa oração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu quero que você agora feche os seus olhos incline a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre e você diz amém diga glória a Deus eu sei que a maioria de vocês a maioria de vocês já estão aqui comigo todos os dias eu tenho certeza que não é a toa que você está aqui minha ovelha querida Deus tem um propósito lindo na tua vida ele vai te abençoar muito amém agora que você está debaixo da bênção debaixo da unção ninguém vai sair daqui sem fazer isso até você que está aqui pela primeira vez eu peço que você faça isso clique aqui embaixo na palavra compartilhar eu gostaria que você compartilhasse com trinta e três pessoas o número que representa a idade de Cristo e também a bênção de Jeová Geré que quer dizer providência quando você fizer isso que todas as providências de Deus venham sobre a sua vida dê prioridade a pessoas que você nunca compartilhou uma oração minha tá bom tá certo já te disse que te amo hoje ó Deus te abençoe até às 18 horas compartilhe